Programa Amigos do Mar, na nona FATEC LOG. Hoje teve vários premiados e um deles é o Lambert, que representa a G. Piorotti nessa premiação. Como você vê esse evento coordenado pela FATEC? Eu acho que é de suma importância e nós só temos a parabenizar a FATEC, por esse nono congresso, FATEC LOG, porque ele traz no seu bojo a disseminação do conhecimento, a possibilidade do desenvolvimento científico na área, voltado para a área de logística portuária, além de aproximar o meio corporativo do acadêmico. Então, só posso dizer que a FATEC, o Centro Paula Souza, estão de parabéns e eu acho que é uma grande honra para a cidade de Santos receber pela primeira vez esse congresso aqui.